A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos de volta ao COLECT RADIO. Hoje é um show especial. Eu vou hostar um amigo, e provavelmente em Portugal, uma legenda muito fina, Pedro Rechargi. Bem-vindos ao gastar algum tempo conosco e compartilhar alguma música e alguns pensamentos. Bem-vindos ao show. Estou a falar em inglês? Sim, você está. Ah, ok. Eu não sabia. Eu não sabia que era um... Não acho que era um problema. É um show internacional. Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado por tomar seu tempo para estar conosco e compartilhar alguns dos seus conhecimentos. Eu sei que você é muito caro a muitas pessoas aqui em Portugal. E em relação à música, eu estou muito feliz que você esteve aqui para compartilhar algumas coisas conosco. Obrigado. Muito obrigado. É sempre um prazer tocar em recordes. Eu não sei como começar, eu sei, mas estou animado. Há tantas coisas que eu gostaria de perguntar. Primeiro, o que vem primeiro? Arquitetura ou música? Bem, eu acho que nada vem primeiro. Tudo é o seu próprio tempo. Arquitetura é um trabalho completamente diferente. Eu poderia entender arquitetura como uma produção. quando você é produtor, quando você faz recordes, ou você está tentando criar algo, ou fazer algo, ou fazer música. Nesse sentido, eu acho que arquitetura pode ser relacionada. ou seja, mas, ou seja, a música faz parte da minha vida, desde que eu tinha 9 anos. Eu comecei a estudar em conservatório, em Boerhualtsk. Estudia guitarra, e então, minha amizade é música. Ah, então é legal. A música veio antes da arquitetura. Sim, eu acho que algo vai vir primeiro. Sim, mas são diferentes. Eu gosto de diferentes coisas. Eu gosto de diferentes coisas. estou interessado em diferentes coisas, como música, arquitetura, física, artes, cozinha. Eu gosto de comer também. Isso é legal, Pedro. E você e seu irmão, você sempre teve esse relacionamento com a música? Bem, meu irmão é realmente um profissional. Eu não sei se ele é um engenheiro. Ele tem um estúdio, ele faz sonor, ele faz jingles. Ele é um profissional. Bem, eu não sou... Eu sou um profissional como DJ. Eu era um residente por um longo tempo. Sim. Diga-me um pouco sobre isso. Quando foi o início de você, você colocando música aqui em Portugal? Bem, eu vim... Bem, nos anos 80 eu não estava em Portugal, eu estava na Suíça. Você estava na Suíça? Sim, eu estudei lá. E então, eu vim aqui no começo dos anos 90. E, bem... Eu estava no começo do arquiteto. Eu não tinha dinheiro. Então... Eu comecei a comprar recordes. A terceira hora, você sabe? Antes disso, eu não tinha dinheiro para comprar cigarras. Então... Bem... Eu comecei a jogar. e... Eu... Eu me casquei um DJ. Belita. E... E... Eu comecei a residência em 1995, ou 1996, Eu não me lembro. Em Tamariz. Ok. Com eu, Thiago, Miranda, e... Micky Richard, e... Jansong... Um, havia um grupo lá. e depois fomos para o Bairro Alto, em 1998 até 2014 ou algo assim. Oh, wow! E eu toquei quase todo sábado, e então eu toquei muito, sabe, em torno da cidade. Quando você começou a sua residência, quanto tempo você estava toque? Na residência foi em 1998, eu toquei quase todo sábado, quase todo sábado, no Sábado. Isso é louco! Então eu toquei, e foi uma escola muito boa, porque começou no dia 11, e terminou no dia 4 ou 5. Então foi um set de seis horas, e foi uma bar que no começo eram duas pessoas, e no final foi fechada. Então eu tenho uma mesma coisa diferente de música, diferentes ambientes, e diferentes coisas, sabe, é como o pão de dança, e a bebida, sabe, só... Tinha um pouco de coquetel... E eu gosto de qualquer tipo de música, sabe, eu não coloco a uma... Ok, mas quando você começou com música, quando você era jovem, você disse que você tocou guitarra, certo? E aí, qual tipo de estilo você era? Bem, quando você tocou guitarra, eu estava no conservatório. O conservatório é muito estricto, é como... Bom, isso significa conservatório, conserva, conserva os clássicos, ok? E... Guitarra... Os primeiros anos de guitarra são sempre relacionados espanhols, sabe, é o pão, é tipo... E aí, eu devo dizer isso, porque essa foi a maior revelação da minha vida, em termos de música, foi Vila Lobos. Ok. Não Vila Lobos. Não Vila Lobos. Vila Lobos, o brasileiro... You know, Heitor Vila Lobos. Heitor Vila Lobos. Ele era como... Quando você toca guitarra e você vê essas sonoridades, era como um todo mundo aberto para você, sabe? Aqueles brasileiros, sabe, harmonicas... Era como um novo mundo. E... E... E eu acolava a minha mente para, sabe, poder gostar de qualquer tipo de música. Ok. Então, desde então, é... Sim, desde então... Eu sou apenas um júnqueiro... Um júnqueiro. Um júnqueiro. O que você estava ouvindo aqui no fundo? É o canal básico. Ok. Bom, para mim, uma das minhas melhores recordas. É o Quadrant, um ou dois, não me lembro. É como um álbum. E eu comprei isso em Londres. Ele só saiu no tempo, talvez em 1993 ou 1994. É um dos meus carregos favoritos. Bem... Nesse tipo de... Eletrônico... Eu acho que esses carregos são muito... Sim, vamos passar por um monte de coisas. Sim, porque você disse que isso é muito longo. Você queria... Sim, sim. Nós apenas compartilhamos uma música. Sim, mas você me disse que você poderia colocar um ambiente para falar sobre isso? Sim, sim. Eu tenho um grande... Sim, então vamos ouvir algumas delas. Ok, ok. Então eu vou deixar vocês um pouco com essa música ambiental. Pedro está compartilhando com nós. E vamos voltar com mais palavras. E ele vai explicar um pouco sobre sua coleção de record, e sobre como isso estava se desenvolvendo. E, sabe, está se juntando. Para ele, sua interpretação. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ouvir alguma música. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sim, eu estava lá toda noite, eu fui o último para sair da faculdade. Ok, eu era assim. Eu era assim. É verdade. Nós fomos fomos fomos. Não fomos fomos, mas tivemos que... Foi muito divertido. Eu amei. Eles são bons amigos também. Eles são muito bons. Pedro é um grande amigo de mim. Ele foi uma entrevista muito importante para fazer com João e Pedro. Você tem uma entrevista com ele? Ok, sim. Ele é o professor. O professor, mano. Então, vamos ouvir um pouco de Lola. Pedro é muito importante para mim, porque ele me levou para Porto 10 anos. Ok. Ele me encontrou residências e ele sempre me empurra. Ok, eu não sabia disso. E então, ele abriu para mim o melhor sistema de sombra que eu toquei em clubes. Foi o pitch. Ok. Mas eu não sei o que aconteceu. Ele閉ou dois meses depois. Quando foi isso? Foi em 2012 ou algo assim. Em 2013. Eu não sei. Tchau. 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 Na época em que esses recordes surgiram, não eram grandes sistemas de sonho. E agora, quando você coloca... Isso é o que eu gosto. Eu toco todos os recordes, em um bom sistema de sonho. É tipo, wow! Eu toco como o CD-1 de recordes, como o que você estava falando. As pessoas vêm para o meu botão e falam, é isso o mesmo CD-1? Sim, é o mesmo recorde. Mas, você sabe, nós toco os recordes, os recordes vêm sobre os outros, e agora, quando você escuta... Agora, quando você finalmente coloca isso... É esse CD-1 do mesmo recorde? Eu me lembro da reação. Quando eu estava jogando com o Tiago, com o Zorginçonaro, e o Tiago colocou... Sim, o Tiago jogou. Ele jogou isso. Foi muito bom. Em 1979, o CD-1, ele é tipo, estou jogando no CD-1 do CD-1. É um recorde técnico. É um recorde técnico. É um CD-1. Eu realmente gostei. Eu devo dizer que eu gostei muito do Tiago, porque ele jogou... É isso que eu trabalho com ele. Sim, eu sei, mas, você sabe, tocar esse recorde... Isso foi realmente um complemento. E imagine, a maioria dos fãs do Stevie Wonder, eles nunca imaginam que Stevie Wonder era tão visionário... Sim, exatamente. Então, as pessoas pensam... Bem, as pessoas pensam... Não sei se as pessoas pensam, mas... Mas... A música eletrônica foi feita desde os 40 anos. Mesmo os 30 anos. Eu tenho recordes dos 50 anos, eles são realmente masterpieces, como eletrônica. Porque eram músicos, com equipamentos... E, você sabe, quando você ouvir esses recordes, agora... É tão contemporâneo... É como... É completamente... É inovador. É ainda uma música inovadora. Desde a Terramine surgiu... É, e, você sabe... Eu tenho... As pessoas como Dick Hyman, Bruce Ac, e, você sabe, pessoas assim... Ceci Leuter, e Jean-Jacques Perret... Todos os... Quando você escute esses recordes agora... São masterpieces. Porque são muito bons músicos... Com equipamentos... Tempo de música... Com equipamentos... Sim, você sabe... É... Bem... Eu vou tocar agora um recorde... Este é o Miguel Graça-Mora, ele é um maestro clássico, você diz maestro, o cara que é o maestro de Lisboa e ele fez esse recorde, eu acho que é, eu não sei qual ele é, eu não sei, mas você pode ver o Smoog, posso jogar ele? Sim, claro, então vamos ouvir e depois falaremos sobre o recorde, depois vamos jogar ele, vamos fazer isso, é chamado Smoog, Smooging! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Você sabe, as longas ele tem um groove, é o que é melhor. Sim, exatamente. É só para a comida, sabe? Sim. É só para a música comida. Ok. É muito bom, muito bom. Então... Não esqueça que eu vou pegar esse record. Sim, eu espero. Então, Pedro, antes de compartilhar a última track, e você vai falar um pouco sobre isso, eu quero dizer obrigado a você. Obrigado. Muito obrigado por tomar seu tempo. Eu sei que o seu schedule é meio louco e o que não. E foi muito, muito bom ter você aqui, compartilhar um pouco da sua experiência de música. É sempre um prazer. Sim, e compartilhar alguns dos seus recordes. Foi uma boa noite. Eu espero. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Obrigado. Ok. O que você está compartilhando? Isso é algo completamente diferente. Ok. É como um slow que eu amo. Eu costumava ter esse record, mas eu não sei por que ele foi empenado. Sim. Ele foi um pouco... Não, não é. Não é. Não é. Então, eu comprei novamente e só... Por causa do calor? Não, por causa do calor. Não, por causa do calor. Por causa do calor. Não é. Então, eu comprei novamente e eu amo essa recorde. Então, o que é? Isso é Spacek. Com... Desculpa. Isso é... Sem você, Spacek, Trouble Man. Com Mark Pitcher. Ok, sim. Ok. Ok. Isso é realmente... Bem, é um slow. Então, sim. Gente, essa é a nossa nota de bom. Esse é Pedro Ricciardi aqui conosco na Collex Radio. Muito obrigado por, você sabe, os que estão ouvindo agora e os que vão ouvir no futuro. Hoje foi uma tarde especial. Espero que vocês tenham gostado. Um... Vamos estar com mais... E então Pedro... Uma vez mais... Obrigado. Obrigado, André. Quando você quiser. Sim. Então... Assim... Eu quero mais. Isso agora vai ser diferente. Ok, vamos lá. Tchau. 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 Porque eu tenho bastante tempo Porque eu só sinto aqui e fico de wine Você sabe que eu sei que você é minha Eu sei que a nossa vida é inevitável Não há outra maneira para ir E como eu acho que você é incrível Você planeja lua E eu acho que eu acho que eu acho Eu não posso nunca viver sem você Eu não posso nem viver sem você Não se preocupe, porque você é seguro Eu posso ver amor em sua face Não importa o que longe eu estou a ter Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe Eu sei que você nunca tem mais Eu posso ver a verdade em seus olhos Eu não posso sentir feliz com você Eu não posso sentir feliz com você Eu não posso nunca viver sem você Eu não posso nem viver sem você Eu acho que eu apenas sentir feliz com você Eu posso ver que você tem no nosso Eu sei que eu mesmo Eu sei que você é que você é meu Eu sei que você tem no seu Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.